Olá gente, boa tarde, tudo bem? Nós estamos aqui em Petrolina, Goiás Não é a Petrolina do Pernambuco, né? E estamos aqui grátis por todos que adquiriram mais uma leitura boa Muito bem, estamos aqui em Petrolina, Goiás Atenção, estamos aqui em Petrolina, Goiás Dois, 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 dois mil quilômetros Dois mil quilômetros Volta só, mil e oitocentos quilômetros para Bolívia Você pode acessar o canal e ver aqui o Pix, tá bom? E vamos a dancinha de cada mil quilômetros E aí gente, estamos aqui em Nova Cidade, né? Que é localizado aqui no estado do Goiás Boa tarde pessoal aqui de Itaguarí, né? Querendo parabenizar vocês Nesta cidade que foram bem recepcionistas Que possam realmente colocar em prática a leitura deste livro Que vai ajudar muito na vida de vocês, tá? É isso aí, é isso aí E agora, depois de Itaguarí, nós vamos ter um encontro na outra cidade, né? Se inscreva no canal para você ir acompanhando até a Bolívia Essa maratona aí, esse trabalho da gente Então tá aí, né? Direto de Itaguarí, aqui no Goiás Para você aí no YouTube Tchau! E aí galera, estamos aqui na cidade, né? A cidade de Itaguarí, aqui no Goiás E vamos ver aí como é que foi o dia de hoje Nessa jornada aí com Bolívia, né? Medicina lá em Santa Cruz Vamos agradecer aí a todos os empresários Que adquiriram esse livro aqui A maior esperança preparada para a nova vida, né? É na cidade de Itaguarí, né? No Goiás ainda, né? Mas também esse livro aqui também É a esperança além da crise, né? Aqui é uma cidade bem evoluída, né? Tem bastante fábrica E tem tudo para crescer, né? E que as pessoas também possam crescer também Através da leitura desse livro Vou falar para vocês o seguinte Nós temos um novo encontro Lá na próxima cidade Então, foda por Deus Tchau! Dentro aí de Itaguarí Aqui no Goiás Para você aí no YouTube, né? No canal aí, Paulo e Zaneiro Então se inscreve e acompanha esse trabalho A fonte hoje está desligada Mas é muito bonita essa fonte aqui Tudo é desligado, né? De Itaguarí Para todo o Brasil e o mundo Então se inscreve aí, né?